Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa a tese sobre prescrição para adequação de benefício previdenciário. A fixação do termo inicial da prescrição quinquenal para recebimento de parcelas de benefício previdenciário foi objeto do julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1005. Sobre o assunto, os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceram que na ação de conhecimento individual proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas emendas constitucionais números 20 de 1998 e 41 de 2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública A interrupção da prescrição quinquenal para recebimento das parcelas vencidas ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida sua suspensão na forma do artigo 104 da Lei 8.078 de 1990 A jurisprudência do STJ estabelece a interrupção da prescrição quinquenal para o recebimento de parcelas vencidas na data do ajuizamento da lide individual mesmo sendo de antes da ação civil pública com o mesmo pedido a não ser que o autor da ação individual peça a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar do comunicado do ajuizamento da ação coletiva como está previsto no Código de Defesa do Consumidor Por se tratar de demanda coletiva, a relatora da controvérsia, ministra Suzete Magalhães explicou que para o ordenamento jurídico, a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual mas interrompe o prazo prescricional para a propositura da demanda individual Em um dos recursos especiais da controvérsia, a ministra verificou que o autor do recurso individual ciente da existência da ação coletiva com o mesmo pedido não requereu a suspensão de seu processo no prazo de 30 dias e por isso não pode ser beneficiado pela interrupção da prescrição da ação coletiva Sendo assim, a ministra avaliou que a interrupção da prescrição para o pagamento das parcelas vencidas da hipótese deverá recair na data da propositura da própria ação individual garantindo ao segurado o recebimento das diferenças relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação